Roberta está fazendo de tudo para esconder seus sentimentos. Eu jurei que eu nunca mais ia me apaixonar, eu jurei. Deixa eu adivinhar, é o Diego, né? Tô tão na cara assim. Vai ser tão normal na idade de você. Eu não quero ser normal. Mas é só o crush chegar perto que o clima esquenta. Você tá insuportável. Faço minhas e as suas palavras. Você não tem medo de mim, você não tem medo de mim, você tem medo de você. Meu coração vai ser um verde para sempre.